O que eu sei Então galera, voltamos Dessa vez eu estou aqui com o grandioso O magnífico O cheiroso E esses aqui tem cara tipo assim Sabe, eu gosto muito, né? Só pra vocês verem o negócio aqui Tá só uma olhadinha na mão desse bonequinho Então esse é o cara que tipo assim Eu gosto muito dele Sabe? E essa galerinha Foi tipo um negócio pra falar Tipo assim Que eu meio que vou focar no Minecraft Agora E que não é justo a gente ficar jogando Sem um skin, né? Eu fiz um skin bem bacana Vocês gostaram dela, vocês falam Vocês não gostaram que vocês falam Que eu muro também E construí outra estátua Igual essa Vamos lá Só pra dar uma olhada Vai Vamos, vamos Vamos Ela está igualzinha a minha skin Vocês querem ver? Ela está muito igual a minha skin Fui eu que fiz ela Eu vou falar pra você O coisa que dá trabalho fazer a skin Então gente Se vocês gostaram disso lá E compartilha Eu tinha gravado Eu construindo ela Só que Deu um bug E meu PC desligou sozinho Aí Aí não pegou gravação Mas eu consegui pegar o começo dela Quando eu ia construir E o finalzinho Então eu espero que vocês tenham gostado O pessoal não me xingue Pra eu estar postando vídeo no canal É que está bem difícil pra mim ultimamente Mas eu não Eita Eu não vou desistir do canal ainda Eu vou continuar postando vídeo Eu só estou meio que sem conteúdo Entendeu? Mas logo logo o canal volta 100% Então se você gostou Deixe seu like Favorito Nem precisa deixar like Porque esse não é um vídeo Pra você se divertir Mas eu aviso Mas eu só queria que vocês Soubessem mesmo disso aí Então Valeu Falou Fui